E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, vou estar passando hoje um tutorial que eu senti dificuldade em uma par de gente aí E o meu canal tem essa característica de estar ajudando tanto gente que já é veterano, já joga bem, quanto iniciantes Então esse tutorial aqui acredito que funcione mais para iniciantes Talvez tenha muita gente level alto que não sabe, mas isso não tem problema nenhum também No começo confesso que apanhei um pouco Bom, o tutorial de hoje é ensinando aí como você localizar um amigo por ID ou dog tag em inglês Eles apelidaram assim Então, isso surgiu a partir da atualização 1.7, se eu não me engano Antigamente não tinha ID, era só pelo nick e tal, era bem difícil E agora tem essa dog tag, o ID, que você pode localizar como se fosse o seu RG Então assim, essa identidade é única, você pode colocar qual for o nick, sua dog tag vai ser sempre a mesma Bom, no caso, a minha é essa daqui, ó 6α9α89 Pra quem quiser me adicionar aí, mandar mensagem, galera Fiquem à vontade Aqui é sem burocracia 6α9α89, tá? Então eu vou estar ensinando aqui hoje Então, beleza, você precisa ter o ID, né? Do seu amigo Eu vou pegar alguém aqui da mensagem, aqui, ó Esse guerreiro aqui Que... deixa eu até responder aqui, mano Moleque, salve! Mano... tamo junto Beleza, respondi Vou adicionar ele, mas eu não vou mandar por aqui Não vou mandar dessa forma Eu vou pegar o ID dele, né? Então eu vou decorar aqui, ó É o C... é o 4C4F Beleza, 4C4F Então, beleza, eu vou adicionar o guerreiro aqui como amigo Como faremos? 4C4F Eu tenho que decorar Senão eu vou esquecer Você tem que vir aqui no multiplayer, tá? E aqui tem a liga É... você vem aqui, ó Na classificação Esse botãozinho aqui que eu tô selecionando Clica aqui na classificação E aqui tem, ó Placa de ID Então você vai vir aqui e vai colocar o ID 4C4F Colocou a placa de ID? Só dá um localizar E aí eu já vou achar o meu amigo, ó Guerreiro Beleza, agora sim Eu posso vir aqui E adicionar ele como amigo Essa parte aqui é meio bugada Nunca aparece, né? Às vezes aparece rápido Às vezes demora pra caramba Mas é isso, galera Então Por aqui que você vai localizar qualquer amigo no seu MC5, entendeu? Só vir aqui Colocar a dog tag Dar um buscar E ele vai puxar Aí Minha liga aqui tá um desastre Eu caí pra caramba Porque eu tava... Tava fazendo vários testes aí Mas enfim, não vem ao caso Então me adicionem aí E eu espero que tenha ajudado esse pequeno tutorial Se você curtiu, cara Deixa o gostei E se você não é inscrito Primeira vez que tá passando aqui Se inscreva no meu canal E tamo junto, galera No mais é isso Valeu Falou Fui Piu Piu E aí Piu